Olá meninas, tudo bem gente? Hoje eu quero mostrar pra vocês as minhas comprinhas do mês de abril, tá? Eu espero gente não comprar mais nada daqui pra frente, mas eu acredito que eu não vou comprar mais não, tá? Se eu comprar alguma coisa eu mostro no próximo vídeo do mês que vem, mas eu não vou comprar mais nada. Eu já comprei coisas demais esse mês, ponto. Vamos lá gente, vou começar falando pra vocês de pele. De pele eu ganhei do meu esposo esse sabonete, tá? Aqui, da Ecos. São quatro sabonetes, pitanga, angiroba, buriti e maracujá. Eles são assim, ó. Eu amo esses sabonetes, eles são esfoliantes, são super cheirosos, tá? Eu tô usando um lá, tá no banheiro. Eu gosto muito desses sabonetinhos. Comprei esse daqui, esse hidratante aqui da Ecos de Andiroba. Ele é um hidratante revitalizante que ele é tudo de bom, tá? Tem um cheirinho... Ui, que delícia. Um cheirinho muito bom. Comprei esse produto aqui que eu já tava afim já de comprar um produto desse, tá? Pra ficar fazendo as minhas massagens aí que eu aprendi no vídeo da Maria Eduarda. Beijo, Maria Eduarda, pra você. Vamos ver se vai surtir resultado. Então eu comprei esse aqui. Marca Metafina Lipo, Metol e Cânfora. Gel auxiliar de redução de gordura localizada. Ele é essa marca aqui. Tá? Ele é muito bom. Ai, ele é gelado. Peraí, pego um pouco na minha boca. Tá vendo como ele é? Ele é assim, ó. Gel mesmo. Aí eu pego um pouquinho desse gel. Aplico onde tem gordura localizada aqui na minha barriguinha. Né? Detalhe. Aí faço os movimentos lá que eu aprendi. Pá, 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 pá. Esquenta demais. Você sente o negócio pegar fogo na tua barriga e gelar ao mesmo tempo. Mas eu não sei se comigo vai surtir muito resultado porque eu não malho, né, gente? Então, vamos tentar, né? Não custa nada. Minha barrigona. Tá. Ainda em pele. Eu comprei, novamente, esse desodorante aqui que eu estou apaixonada. Da Nivea, pra clarear a axila. Que é assim, esse daqui é o terceiro quarto que eu compro. Ele é muito bom. Ele realmente clareia a axila. Ele é um rolom. Ele é proteção 48 horas. Fórmula 3 em 1. Recupera o tom natural das axilas. E previne seu escurecimento e protege a pele. Ele é muito bom. Eu gosto dele. Tenho gostado demais dele. Comprei, gente, a argila verde. Tem algumas coisinhas que eu quero fazer aí. Comprei essa argila verde. Tá? Eu achei mega caro, gente. Eu paguei 15 e pouco nesse saquinho aqui com 250 gramas. O que eu comprei pra fazer uma coisa no corpo. Na minha barriga. Que eu aprendi uma técnica lá. Gente, sendo que, poxa, tem que usar 250 gramas. Eu vou usar isso tudo. Eu não sei ainda se eu vou usar essa argila pra fazer esse negócio na barriga. Não sei se eu vou usar pra cuidar de passar no rosto. Não sei como que vai ser não. Mas vamos ver. Tá? Então eu comprei essa argila verde. Eu vou fazer resenha pra vocês aí do que eu for aprendendo. De coco foi isso. Tá? Cabelo. Eu comprei esse óleo vegetal aqui de coco. Pra tentar fazer uma equitação no cabelo. Fiz uma vez uma equitação aqui. Usei isso aqui dele. Ele é um óleo vegetal de coco. Comprei também esse óleo de babosa. Tá? Ele é muito bom. Eu paguei nele 5 e pouquinho. 5,59. Tá? Farmácia. Comprei, gente. O meu silicone mix. Ele chegou esse mês. Graças a Deus. Agora eu tô esperando chegar o de bambu. O shampoo e a máscara de bambu. Em breve vocês terão resenha desse produto. Tá? Ele é bom. Tá? Ele é bom. Mas depois eu vou falar uma coisa que eu não gostei nele. Tá? Vou falar uma coisa que eu não gostei nele. Mas no próximo vídeo. Aguardo o próximo vídeo. Tá bom? Mas ele é muito bom. Ele é bom sim. Tá? Vamos lá. Eu comprei ele. Veio ele com esse silicone aqui. Eu não sei dizer direito. Tá? Esse finalizador capilar aqui. Também da mesma marca. Ele é indicado pra cabelo liso. Tá? Eu estou em love com esse produtinho aqui. Adoro usar pro cabelo molhado mesmo. Tá? Comprei, gente. Essa ampolinha aqui. TCS. Da Bioderm. Eu ainda não testei. Eu comprei mesmo de curiosidade. Ele diz aqui. Tutano, colágeno e silicone. Alto poder de redução de volume. Hidratação, umidificador e reestruturante. Marcia e ex permanente. Essa daqui. E comprei também. Essa daqui também da Lip Bioderm. Eu amo. Os produtos da Bioderm são ótimos. Assim, dão super bem pro meu cabelo. Essa daqui, ó. Lise Force. Marca aqui, ó. A linha aqui. Efeito liso. Máscara. Reidratante lisante. Pós-transformação. Manutenção revitalizadora. Reforça o efeito liso, tá? Pós-progressiva. Combinação hidrolisada. Queratina, creatina e aminoácidos da seda. Ou seja, essas ampolinhas aqui. Ó. Essa daqui, ó. Eu acredito que essa aqui seja uma de hidratação e nutrição. E essa daqui é uma de reconstrução capilar, tá? Pra você que faz o cronograma. Comprei também, gente. Esse daqui. Que é uma máscara da Advanced Techniques da Avon. Marrocan Argan Oil. Fiz resenha exclusiva dela no canal pra vocês. Tá? É muito boa. Ó. Tenho usado bastante. Ela tá por aqui, ó. Tá? Com ela, eu comprei também o óleo. Tá? Ele é assim. Tenho mostrado ele em todos os meus vídeos. É assim, gente. Ó. Tá vendo? Ele é assim. E é muito bom. Como vocês sabem, né? Na quarta-feira, no dia 10 de abril, foi meu aniversário. E eu ganhei uma bolsa linda do maridão. Queria mostrar pra vocês a bolsa. Ela é assim, ó. É uma bolsa doura. Preta. Com detalhe dourado aqui na lateral. Tá vendo? Ela tem esse coraçãozinho aqui. Ela abre assim, ó. Tem um bolsinho aqui dentro. Uma divisóriazinha aqui pra você botar celular. Vou dar pra você ali. Aqui. Pera aí, cara. Aqui, ó. Compartimento aqui pra você botar celular. Aqui. Alguma coisinha. Eu amei. A bolsa é muito linda. Ganhei também esse brinco aqui, que é lindo demais. Do maridão também. Vou mostrar pra vocês. Nem usei ele ainda, gente. Ó. Vou mostrar pra vocês. Assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Meu brinco. Pera aí. Ó. Vou mostrar um só. Ó. Que lindo. Ele é penduradinho assim, ó. E fica com essa... Tipo uma gotinha aqui mesmo. Com uma pedrinha preta no meio. Muito lindo, né, gente? Eu amei os meus presentes que o maridão me deu. Tá? Essas foram as minhas comprinhas. Mês que vem. Eu acredito que o próximo vídeo de comprinha, de maio, assim, um pouco diferente. Porque eu vou viajar pro Maranhão. No mês de maio. Então, quando eu voltar pro Maranhão, eu vou fazer um vídeo bem legal pra vocês. Mostrando aí as novidades que eu trouxe do Maranhão. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada pelo carinho de todas. Obrigada por todas as mensagens lá que vocês deixaram pra mim. Feliz aniversário. Nossa, vocês são mais fofas. Assim, muito obrigada mesmo. Às vezes, assim, pessoas próximas de mim. Pessoas que eu tenho... Que eu achava que eram amigos, né? Que tem contato comigo. Não desejaram feliz aniversário. Esqueceram de mim. E vocês... Muitas, sabe? Desejaram um feliz aniversário. Eu fiquei muito feliz com as mensagens. Com as homenagens. Com as fotos que vocês postaram. Com o post da Suzane. Suzane, beijo. Muito obrigada por seu carinho comigo. Você é um amor. Você é uma fofa. Sabe? Eu fico muito feliz mesmo. Porque Deus tem colocado pessoas muito legais. Muito importantes na minha vida. Que tem acrescentado demais. Eu tenho, assim, aprendido muito com vocês. E eu acredito que é uma... Que é recíproco. Recíproco, sabe? Essa troca mesmo de carinho. E eu fico muito feliz mesmo. Muito obrigada. Um beijão no coração de vocês. Vocês são mais fofas. E até o próximo vídeo. Tchau.